Olá você que se liga no Caligrafia DS, estamos com mais um vídeo, neste vídeo vamos dar dicas para canhotos já temos um vídeo com dicas para canhotos que está aí na descrição deste vídeo então como a gente já deu a dica em outro vídeo, nós vamos apenas se dedicar mais em mostrar uma letra diferenciada e que vai te ajudar também a melhorar a sua letra para você que escreve com a mão esquerda presta atenção, quem vai escrever com a mão esquerda tem essa dificuldade muito grande porque fica sempre com a mão ou o braço em cima do aspiral então qual é a dica que a gente vai dar? Bem simples e bem prática você vai puxar a letra, como você observa aqui, vai pegar ela puxando para cá tipo deixando ela caída para lá, para você ir escrevendo de lá para cá porque aí facilita muito para você não ficar com o braço se você vai escrever, por exemplo, com a mão esquerda você vai ter que ficar assim se você escreve com esta letra caída para a esquerda você não precisa escrever com a mão lá, você vai pegar e escrever com a mão aqui é claro que você vai ter que praticar, exige dedicação para você mas com certeza vai melhorar muito na sua escrita para você que escreve com a mão esquerda então eu estou aqui com a mão esquerda, porém eu não vou escrever com a mão esquerda porque eu não sei mas para você que já escreve, a dica é esta eu vou colocar o nome aqui de alguns inscritos que a gente selecionou aqui para a gente escrever com a mão direita e você praticar com a mão esquerda, é claro, você que já escreve para você ver como ajuda bastante na hora de você escrever aqui o nome da Evelyn, a Evelyn pediu para a gente escrever o nome dela você que escreve com a mão esquerda, você vai estar sempre puxando a letra para cá, para a direita então, isso facilita muito porque você não vai ficar com a mão, repito, em cima do espiral do caderno desculpa aí pelo foco da câmera, não está bom, mas vamos tentar o Vinícius, presta atenção aqui como é que seria o Vinícius a gente começa escrevendo aqui e a letra vai ficando sempre caída para a esquerda e aí você vem puxando o braço, puxando a caneta para a direita o Guilherme 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 deixa eu ver também quem mais pediu aqui o Jailson Jailson a letra é a mesma que a gente já costuma ensinar aqui porém, ela é uma letra mais arredondada e é claro, caída para a esquerda ao invés de ser caída para a direita como a gente faz sempre também a Sandra Dantas pediu Sandra, você pode observar que é uma letra mais redonda caída para a esquerda então, aquele problema que você tinha escrever em cima do espiral do caderno vai ficar para trás se você vai escrever do outro lado do caderno aí sim, você pode colocar a folha de forma normal portanto, se você já tiver praticado esta letra caída para a esquerda você vai conseguir fazer da mesma forma Pedro Andrade todas as letras você vai utilizar das mesmas características porém, inclinada para o lado oposto então assim, as dicas pessoal são simples mas para quem é canhoto ajuda bastante vários canhotos que eu já pude dar dica pessoalmente já disseram isso que foi muito útil e assim, a gente fica muito feliz por saber que pode de alguma forma contribuir e ajudar alguém, tá bom? então, tá aí você pode observar que a letra ela é caída para a esquerda do lado que fica o espiral porque você vai escrevendo com a mão esquerda e você não vai precisar ficar com a mão em cima do espiral você vai ficar com a mão aqui escrevendo, puxando para cá pessoal, era uma dica simples se você é canhoto pratica se você não é indica para alguém que é porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante esta pessoa não esquece de dar o like para a gente deixe seu nome nos comentários que a gente pode também depois escrever alguns nomes dar algumas dicas com o seu nome compartilha com os amigos um abraço e até o próximo e até o próximo